Amar 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 Ele me salvou, a seu filho enviou Que na cruz morreu por mim e me libertou Me contaram outro dia a história de um galinho Que se eu for um ano inteiro, um menino bem bonzinho Ele vem me visitar e vai me presentear Mas a minha mãe me disse que essa história de Noel É uma história inventada pra esquecer o principal Que é Jesus o Salvador, Filho do nosso Senhor E através do Filho, seu Filho me tornei Tenho salvação, Jesus no coração Que presente pode ser melhor que a eternidade Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Sou muito mais Papai do Céu do que Papai Noel Pois o meu Papai do Céu está comigo o ano inteiro Não preciso de cartinha, de bolinha e nem de pinheiro Ele me salvou, a seu filho enviou Que na cruz morreu por mim e me libertou Sou muito mais Papai do Céu do que Papai Noel Pois o meu Papai do Céu está comigo o ano inteiro Não preciso de cartinha, de bolinha e nem de pinheiro Ele me salvou, a seu filho enviou Que na cruz morreu por mim e me libertou Ele me salvou, a seu filho enviou Que na cruz morreu por mim e me libertou E me libertou E me libertou Que na cruz morreu por mim e me libertou Que na cruz morreu por mim e me libertou Que na cruz morreu por mim e me libertou Que na cruz morreu por mim e me libertou Que na cruz morreu por mim e me libertou Obrigado.